Aqui na Vila Vitória, agora é a grande final, esse é o segundo jogo, o primeiro jogo ficou 2x2, correto? Aqui tá jogando de azul, é o time do 21 de abril, o árbitro é o Pachola, é O Pachola tá parado por causa do que o rapazinho tá caído ali, começou tem 3 minutos, é, caiu lá o Zé 14, o Pachola foi lá agora pra ver, galera, esse aqui é um torneio em homenagem ao nosso amigo Toninho Bandeirante, é isso aí Vamos ver, aqui o empate favorece água mineral, Giovanni, canhotinho, saiu com bola e tudo mas não tem bandeira, ele não viu, cruzou, tirou a zaga do 21, já viu, Arlan, dominou, parou, tocou, tocou, de novo, é, o Arlan, correu até sair a bola, é a favor do time do 21 de abril, o 21 de abril é o time de azul, azul claro, correto? E o time do Andecrae, que é o água mineral, é o time de preto com anista e amarelo, Giovanni, tem camisa 13, vai agora ali meu amigo Braz, hoje o Braz não está, não está com a máscara, e outra coisa, com essa árvore aqui, tenho que falar pro meu amigo Galo, mandar alguém corte esse aqui, meu secretário, não tem como a gente pegar os lances, né, eles dominou, tocou pra ninguém, dominou, não olhou, é isso aí, galera. Esse time que está com a bola, é o 21 de abril, tocou muito mal. Voltei de cobrar do meu amigo aqui, tá vendo as árvores aqui, meu amigo Galo, secretário de esporte, vamos mandar o pessoal da urbana, da ação urbana aqui, cortar esse aqui, ó, não custa nada, mas como está acabando o final de ano, pode deixar pra janeiro, ok? Tá aí, vou te cobrar. É, o Dedé está brigando ali, falta em cima do Dedé, é o Arnanda, não dá o bote não, estamos batendo em boca ali, e o Pachona só olhando. É isso aí, galera. Estamos na Vila Vitória. Parado. Que que é isso? Meu amigo Fernando de Andrade, é, meu ex-vereador. Por 16 anos do Miara, aquele abraço, meu amigo. Nosso Botafogo subiu, né, meu amigo? Fernando de Andrade. Aqui está a grande final, daqui sai um vencedor, está 0x0. Água mineral é o de amarelo, de azul é o 21 de abril, do nosso amigo João Mãozinha. E esse torneio é em homenagem ao nosso amigo e querido Toninho Bandeirante, que se foi pelo Covid-19, essa doença que veio para... E aí, para lá, vamos lá, para lá, vai na cara do gol. Ô, Javá, ô, Pachão. Cruzou, cruzou. Ô, André, pelo amor de Deus. Primeiro, porra, a bola para fora. Meu amigo Fernando de Andrade, como é que está a imagem para você aí, o som? Fala conosco aí, meu amigo. Falta agora a favor do 21 de abril, de azul, o árbitro é o Pachola, é Paulo Pachola. Pessoal que está entrando aí, todos boa tarde, como meu amigo Leonardo, certo? Irmão do meu amigo Jairo, a paz do senhor, meu irmão. Como é que você está? Como é que você está? É, até que enfim, meu amigo Elismar Lira. Todo mundo conhece o pintor da Maldi, o Muarama, há mais de 10 anos. Aquele abraço, Alfredo. Meu amigo Elismar, valeu, obrigado. Zero a zero para quem entrou agora. Daqui são vencedores. Cinco, então. Vamos, Zé. Segredor. Teteca, volta para o meio, Teteca. Valeu. Fecha um pouquinho, fecha um pouquinho, Teteca. Volta até no meio, Teteca. Teteca, sua opção. Valeu, vai lá, valeu. Valeu, vai lá. Teteca, volta para o meio. Tetequinha, volta na sua no meio, no meio. Teteca, volta para o meio. Teteca. Vai sair, entrou vinte e seis. Saiu o oito. meu amigo Neto também está aqui Neto da Construções Serginho, Serginho para Decair Decair cruzou sozinho Giovani dentro da área Calma com a bola meu amigo Decair Vai picar Olá meu amigo Betinho Boa tarde Você entrou Nossa transmissão aqui ao vivo Diretamente da Vila Vitória Valeu 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 Parabéns para ele Deixou o Talasso O goleiro quase foi enganado pelo Sol O Sol enganou ele agora Se ele não fosse esperto Tinha tomado um gol do meio da rua Amigo Paulo César Espirro Um abraço meu amigo Mandar meu abraço também para o meu amigo Jubal Cara de pau É para a sua grande A sua amada Sua esposa Marlene Que estão na casa deles Lá assistindo O nosso jogo Mais suas filhas É Jubal é o cara feliz Esposa e mais três filhas Tudo ao redor É isso aí meu amigo Jubal Todo mundo conhece Um cara de pau Olha lá na horta Olha quem está na horta Olha lá galera Olha quem está na horta Olha lá Olha no cunhal Olha lá Agora uma falta aqui a favor do Lago Mineral, o Braz vai cobrar, pôs lá atenção sozinho e que isso ao decrair, podia ter dominado, não tinha ninguém te marcando É, o Team Beat agora chegou aqui na zaga, tirou de boa, foi nada, foi nada É 0x0 para quem chegou agora, o de azul é o 21 de abril, não teve nada, o guardando está pegando pesado 15 minutos de futebol galera, primeiro tempo Correirão do time do Água Mineral, Rodrigo, vou mostrar aqui o tecla do time do Água Mineral, Gerson descalçado, batendo aqui com o presidente A decrair, e o assistente Rogério, o Lauro pegou a bola na esquerda sozinho, para quem? É, o goleirão saiu lá, agora é gol, ninguém dando gol É... Vamos pôr a bola, tá ali quietinho, vamos ao nosso patrocinador galera Chama gás, gás de cozinha e água mineral pelo menor preço É isso aí galera, acabou o seu gás, é só ligar lá e falar com o Rei Ir, lá na Avenida Goiatuba Tem o gás e tem água É, tem o gás e tem água Valeu, valeu, Tocan E aí E aí Estamos diretamente aqui da Vila Vitória, é um torneio, porque ficou muito tempo parado Dezenove meses parado Por causa da epidemia Um torneio rapidamente Relâmpado E também em homenagem Veja ao nosso amigo Toninho Bandeirante Que se foi pelo Covid Essa doença que veio e levou muita gente nesse mundo e no Brasil Uma falta agora a favor do Água Mineral Entrou agora meu amigo Donizete É, um abraço meu amigo Donizete Agora meu amigo Zoquinha Todo mundo conhece como Zoquinha É o meu amigo Luiz César Aquele abraço meu amigo E amanhã, está firme? Amanhã você vai estar lá no Caçapão Grande jogo Brasília e Mandeireira JR Quem vencer vai para a grande final Como é que está a imagem aí? Atenção, Braz cobrou E por cima do Travessal E responde aí meu amigo Zoquinha Como está aí embaixo para você o som Está dando para ver bem as jogadas Os lances Olha o Zé Catuzinho Bolando com a bola aqui na lateral Serginho dominou Vai perder e perdeu Foi nada Foi nada Isso aí Pachola É muito boleiro Está ali É, Giovani empurrou aqui o meu amigo Jair Demorou demais Demorou demais Ficou aqui parado aqui Está vendo? O Seu Giovani bateu a falta rapidinho É, agora vai entrar meu amigo que está aquecendo aqui Meu amigo popular Mosquito Camisa 15 Está aquecendo É, grande irmão aqui do meu amigo Volteir Leitão É, tio do nosso amigo Vinicinho É, está aqui aquecendo meu amigo Mosquito E está ali o treinador e assistente Treinador Gelson e assistente Rogério Agora uma falta a favor do time do 21 de abril de longa distância É, nas mãos do goleiro Rodrigão Que já saiu jogando com o Zé 14 Paulo Henrique Você está chegando agora É um jogo aqui na Vila Vitória 0 a 0 Esse aqui é cinquentão Meu amigo Paulo Henrique E quem dá aqui o vencedor Vai para a grande final Alô Oi prima Tudo bem? Não entendi, cortou O número é o mesmo, ele já está com o mesmo número já É Tá E a tia, a tia está bem? Ela mandou um beijão para ela que eu estou aqui no futebol, mas depois a gente se fala Outra Aí a minha prima chiquinha acabou de ligar aqui perguntando para o meu pai A gente não pode, tente falar né, ao vivo Meu amigo Não acredita na batida O Erlen Rodrigues, um abraço para você Uma foto a favor aqui do Do time do Água Mineral Bateu muito mal o Lênis Esse time que está com a bola aqui é o Água Mineral Olha o Team Beach É De azul De azul De azul É o time do É o time do 21 de abril Vai entrar agora meu amigo O Elton Tonto Mascarado 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 Tudo é banda aqui Será que vai dar conta dessa Inspiração? O Elton jogou muito tempo no Barcelona Desagueiro Como chegou o cinquentão Passou para ele Vamos Lênis Vamos Lênis Vamos Lênis Quem vai sair Lênis Lênis E é o centroavante para o centroavante E é isso aí com o Pimentões 2 Beleza Saiu Lênis Ali o Elton A Misa 9 0x0 galera Vamos ao futebol Meu amigo Zoclino me respondeu É Zoclino Esse time aqui é o time do 21 de abril Olha lá Me escantei Tempo Tempo para beber água 20 minutos 20 minutos Pessoal agora vai tomar água Tá aqui meu amigo mosquito aquecendo Certo? Tá aqui o pessoal aqui da Banco de Reserva Tá Lênis Lênis Paraíba Pioi E mosquito Esse é o time do Nem chegou a pegar na bola O Elton O Elton Já vai beber água Esse aqui é o time de água mineral galera 20 minutos Para beber aquela aguinha Para refrescar Agora Agora eu vou passar para o time do Agora eu vou passar para o time do 21 de abril do lado de cá Estão todos aqui ó Vendo aquela aguinha Aqui meu amigo índio É O índio em casa estava andando dentro de casa E foi o que estava normalzinho E de repente rompeu o tendão Foi muito feliz Fez a operação Certo? O José Rodrigues Operou ele lá no municipal Muita sorte É Já tem dois meses que ele está no gonso Esse é o pessoal Esse é o pessoal da água Esse é o pessoal do 21 de abril galera Ó Todo mundo aqui Tá o Neto ali também que foi operado Eu acho que não me engano Talvez eu possa estar enganado Mas acho que é de hérnia O Neto era da Belém de Perumã O Erlen Como é que está a imagem aí para você meu amigo? Meu amigo Alair de Vinho de Oliveira Boa tarde meu amigo Eu que falo para você ó Como é que está aqui Aqui está um intervalinho aqui de Minutinhos 20 minutos Estão jogando aqui Água Mineral E 21 de abril Daqui Sai o finalista Para a grande final Do 5 então Está 0 a 0 Vamos a nossa O pessoal que dá aquela assistência para nós Para nós fazer vim aqui Vamos lá neles Olha lá quem é ele Tintas MixCore Tintas MixCore Tintas MixCore Na hora de construir ou reformar Escolha melhor MixCore Tintas de qualidade para deixar a sua casa mais linda